Agora já falta pouco pro Enem, cê acredita? E se você anda pensando em desistir agora, apenas pare! Porque ainda dá tempo de sair dessa bad A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte Garantir aquela pontuação top Mas pô, como é que eu vou fazer isso, hein, brother? Ó, seguinte, cê só vai precisar de duas coisas A primeira é deixar aquela procrastinação em boost de lado A segunda é acompanhar toda a programação do Enem Action nessa reta final de preparação Quer que eu te convença? Vamos lá! Tem simulados com TRI? Tem! Curso de redação? Mas é claro que sim! Conteúdos com os principais assuntos que caem no Enem? Você vai encontrar aqui! E eu nem falei ainda do teste vocacional completo Você consegue tudo isso por um precinho de apenas... Brinks! É tudo 100% gratuito! E como a gente quer muito ver você na faculdade Enquanto o curso dos sonhos não vem Preparamos também um plano B pra você No Enem Action você também vai encontrar bolsas de até 79% Nas nossas instituições parceiras É muita coisa incrível, né? Não flop seus estudos e vem estudar com a gente! Hashtag Tamo Junto no Enem